Você já ouviu falar da mina Guaíba? A maior mina a céu aberto de extração de carvão mineral do Brasil está prestes a ser instalada a apenas 16 km do centro de Porto Alegre. Quais os impactos disso? Você já sabia desse projeto? Você sabe se isso afeta a saúde humana? O carvão mineral é uma pedra composta basicamente por elementos químicos prejudiciais e extremamente tóxicos, como os metais pesados. E até mesmo materiais radioativos. É utilizado para a geração de energia e está entre as principais fontes de poluentes ao ar livre. No Brasil, a mineração do carvão concentra-se praticamente na região sul do país. Porém, o carvão brasileiro, em sua maior parte, possui qualidade pior, sendo menos eficiente. Para a extração desse carvão na região do Guaíba, seriam realizadas inúmeras explosões no solo que liberariam a energia de cerca de duas bombas atômicas ao longo de duas décadas. Isso colocaria no ar aproximadamente 416 kg de material particulado a cada hora. Mas o que isso significa? Material particulado é o nome dado às pequenas partículas sólidas ou líquidas que ficam suspensas no ar, que são mais finas que um fio de cabelo. Então, nós não conseguimos enxergá-las com os nossos olhos. Apenas com a ajuda de medidores. É a fração respirável da poluição que tem capacidade de adentrar nossos pulmões e chegar na nossa corrente sanguínea. Você sabia que a poluição do ar está relacionada com 24% dos infartos cardíacos 25% dos derrames cerebrais 14% dos cânceres de pulmão 26% das mortes por enfisema por doença pulmonar obstrutiva crônica 33% das mortes em crianças menores que 5 anos por pneumonia 7,5% das mortes anuais no mundo Você sabia que também a poluição do ar pode fazer crianças nascerem com baixo peso? Provavelmente os gastos com a saúde vão aumentar muito com a mina de carvão. Quem vai pagar essa conta? Você sabia que a polícia de prodigia está matando um problema. Você sabia que ele estava rentado o problema. Que eu ia ficar lá! Que eu ia ficar lá! Quem tinha que sair! Legenda Adriana Zanotto